Música 새끼야 못할라고 낚이는 그때는 핍약도 없고 건덤도 없고 그래도 너 하나 낳으라고 너 아버지가 밤새도록 무릎밖에 닦아졌다 이놈 새끼야 일자 한자 들고 보니 일백년도 못살리지 사람답게 살아오세 둘의 인자 노트 우리 이름의 역같은 세상 오늘 우리 신기동 할아버지를 위해서 우리 첫 번호 한번 올려드리겠습니다 일본에 떨려가는데 얼마나 원이 많겠어 정신이 잃을 때까지 막고 돌아오셨는데 Sisi Sisi Zweif Dr. Dave Spartans Kимер rock 馬 A CIDADE NO BRASIL 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 Onde ao senhor, quem dá uma bonita. A senhora da homogê. 6, 4, 4, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 6, 4, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. 7, 8, 10. 7, 8, 10. A gente se vê em um dia Seja bem, que é o que é o que é o que é o que é? A gente, a gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. Aqui, aqui é 10 mil pessoas. Aqui tem uma pessoa que tem que se descanso. A gente vai lá. JBS, SBS, JTBC, MBS, Eu estou aqui no VGC para fazer isso em 30h. Eu estou aqui mesmo. Hoje eu estou aqui no VGC para quemou. Eu vou te dar para vocês. É isso que é André de Gimê no Júquhese. É muito mais barato. Olha só. A pessoa tem uma compra de 90 mil dólares por um ano de 30,000 dólares. Mas hoje eu vou ver que... mas não é isso que eu não moro a ele não mora, não mora, mora de morrer, mora de morrer. Morar de morrer, morrer de morrer até morrer. Eu não moro, não mora de morrer, não mora de morrer. E aí eee? 3번째, ciffé natchi 말고 동전 있잖아? 이런 것만 받아와 Honey도 가지 마 시간 없어 여기, 여기 앞에서 보라 eee? 여러분은 적선 할 수 있는 축복을 주는 거예요 남도와 주기가 쉽지 않아요 요즘 교회에 절 한번 봐봐 eee? 그 울타리 안에서는 돈이 흔한데 밖에는 돈이 그러니까 여러분들 그거 적선 하는 거에요 10원짜리 100원짜리 남는 거 있지? Nosso time de comer. Nós somos mesmo. Hoje não fica. Hoje não fica. Hoje não fica. Nosso mundo está vendo que está aqui. Não se você tem aqui. Ah, você sabe que é bom. Então, eu vou fazer isso. Então, você vai a cara lá. Olha a cara que está aqui. Certo? Então vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 Tchau